Na cidade de Setubinha, uma operação da Polícia Civil foi intensificada em vários pontos da cidade. As equipes se posicionaram em locais estratégicos e até na zona rural, né? Mas dessa vez, ninguém foi preso. O Fantônio Pesso vai contar. O que é que aconteceu aí então, ô Fantônio? Nicoméides, pelo segundo ano consecutivo, a Delegacia de Trânsito Edith Elflotone, que atende várias cidades e com vizinhas, realizou uma campanha humanitária para recardar cestas básicas que foram destinadas à população necessitada da cidade de Setubinha. E só esse ano, Nicoméides, foram 70 cestas básicas. O chefe da Ciretran, o Delegado de Trânsito, Robert Levy, deu os detalhes a respeito dessa ação humanitária. Nós arrecadamos mais de 70 cestas básicas. Uma campanha que ela iniciou há 10 dias atrás, o 15º Departamento de Teoflotone, juntamente com a Ciretran de Teoflotone, empenharam esforço para conseguir arrecadar o maior número possível de alimentos para Setubinha, que é a cidade que possui o menor IDH da região. Esse é o segundo ano da campanha. Nós já estamos em conversa para todo ano, no fim de ano, a Ciretran de Teoflotone conseguir até ampliar essa ajuda para que essa ajuda chegue a mais pessoas. No caso, assim como no ano passado, foi feito um estudo de IDH da região. Então, assim que a gente for identificando comunidades cada vez mais carentes, e à medida que as pessoas forem trazendo ajuda, esses alimentos, a Ciretran de Teoflotone, nós vamos poder abranger mais famílias. Muito bem, Nicometes, então essa é a campanha que envolve a Ciretran, a Delegacia de Trânsito de Teoflotone, os policiais, o delegado, mas também aqueles prestadores de serviço, as pessoas que procuram o setor de trânsito aqui em Teoflotone. E para o ano que vem, o que se espera é que essa arrecadação de 70 cestas básicas seja superada para auxiliar aquelas pessoas que mais necessitam. E esse é um trabalho humanitário e social também da Polícia Civil, Nicometes. Ausos para eles, né, Fantoni? Belíssima ação humanitária, social. A gente aplaude isso aí, né? Parabéns a todos os envolvidos, ao delegado que liderou, inspetores, investigadores, todos, todos, todos. Fantoni, peço!